A droga estava sendo fragmentada em cima de uma mesa, com aquela faca, as pedras estão ali para o exame dos senhores. Antes de nós passarmos os dados específicos dessa operação, é bom que se diga que até agora foram feitas, pela Polícia Civil e Brigada Militar, cinco ações pontuais que resultaram em prisões em flagrante de pessoas e apreensão de material entorpecente. Foram cinco ações exitosas. É bom que se diga, e vou me permitir, me levantando para os senhores, que as ações desse ano, elas começam, no bairro de Fianachamp, elas têm também ponto de tráfego desmantelado no bairro de São Francisco, ao mesmo tempo no bairro Vale Verde, aqui no centro, bairro do Chácaras e São Roque Figueira de Mello. O que se observa a partir das ações até aqui desenvolvidas? O bairro Bela Vista 1 é um bairro que até este momento nós não registramos novas apreensões e prisões em flagrante. Eu não estou dizendo que já não tenha tráfego no bairro Bela Vista 1. O que eu quero dizer é que este ano nós ainda não registramos nenhuma situação dessa natureza neste bairro. bairro Bela Vista, que teve oito situações de prisões em flagrante de pessoas e apreensão de substâncias entorpecentes até o ano passado. Oito vezes. Vejam que, salvo o melhor juízo, e nós passemos essa afirmação de muita cautela, parece-nos que as ações repressivas, de um modo intenso, desenvolvidas pela Polícia Civil e Brigada Militar, quem sabe, possam estar já produzindo algum resultado em alguns bairros. Esta é a dinâmica que nós vamos imprimir este ano. Tão logo, constatada, provada a existência de um ponto de drogas, onde quer que ele seja notificado, por uma denúncia anônima, por um fragmento de investigação, que se buscou em uma investigação anterior, evidentemente, neste ponto, já haverá os trabalhos de observação necessários pela Polícia Civil. Desenvolveremos as ações de inteligência que são necessárias para documentarmos a eventual ação de traficância praticada naquele local e, evidentemente, produzirmos os documentos necessários que são encaminhados ao Poder Judiciário, juntamente com a representação pela expedição de mandados de busca e apreensão, que nos permitem, em sendo definidos pelo Poder Judiciário, normalmente o são, então, operacionalizarmos a ação, prática de rua, quando normalmente, então, se apreende, às vezes, pequena quantia de drogas e a prisão de pessoas, mas não importando no desfecho da ação, é bom que se diga isso, a quantidade de entorpecente apreendido para nós é, de certa forma, irrelevante. O importante é que se tenha todo um trabalho anterior de coleta de provas, de demonstrar bem que, no ponto onde a polícia está fazendo aquela observação, realmente funciona um ponto de traficância de drogas. Estamos vendo em outros que nós não colocamos, que são objetos, enfim, não teremos o maior interesse, mas foram duas pedras de crack, grandes, e também nove buchas de cocaína, 36 pedras de crack, telefones, munição, esta munição foi apreendida no complemento desta diligência, já então, efetuada por outros policiais da primeira DP, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, já na cidade de Bento Gonçalves. Bom que se diga que ele foi um trabalho, agora falando da parte de escrita dessa ação de rua, o que importa é que toda ação de rua seja bem escrita, é o que se faz durante a laboratura de um auto de prisão em flagrante. Bom que se diga que o trabalho policial é um pouco amoroso, porque se busca fazer com uma profundidade, de maneira que, quando chegam os autos da prisão em flagrante ao exame do Poder Judiciário, o magistrado tenha condições de fazer um bom exame, a partir dos documentos que a delegacia manda. Então, por isso, o nosso cuidado de procurar seguir todos os regramentos constitucionais que regem uma prisão em flagrante. Tendo todo o cuidado para que a lei seja fielmente cumprida, e também toda a diligência de rua bem documentada em papel, em papéis que o juiz e o promotor de justiça analisam. Essas três pessoas que nós vamos identificar aqui, elas já, o auto de prisão em flagrante foi homologado pela justiça e já houve, no dia seguinte, o decreto de prisão preventiva destas três pessoas. Ou seja, elas aguardam, num primeiro momento, presas durante a instrução do processo judicial. As pessoas presas, e por que o nome da Operação Dinastia? Das três pessoas que foram presas nesta operação, duas pertencem a uma mesma família que já tem outras pessoas presas em locais distintos da cidade, também pela prática de crime de tráfico de entorpecentes. Então, os presos com prisão preventiva decretada. Anderson, depois eu deixo à disposição dos senhores os dados. Anderson Rodrigo da Silva Nunes, o apelido dele é Banha, tem 21 anos, é natural e morador de Garibaldi. Segundo preso, Éder Sicílio de Jesus, 40 anos, natural de Garibaldi, morador desta cidade, de apelido velho. Eles já registram antecedentes policiais por crimes diversos. Terceiro preso, Rodrigo Sicílio de Jesus, 35 anos, natural de Garibaldi, morador do município de apelido Toco ou Ney, também já registra antecedentes. Estas pessoas, depois de devidamente ouvidas, submetidas às formalidades legais do auto de prisão em flagrante, foram conduzidas ao presídio estadual de Pento Gonçalves, onde elas se encontram.